Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, vamos aqui para a continuação do último vídeo Onde ganhamos duas facas que retiramos e elas não eram tão boas, então devolvemos para o csgo.net Essas duas ó, a Talon Doppler e a Ursus Doppler que tá aqui no inventário, a gente vai vender essas duas E me mandaram um desafio, o inscrito aqui me mandou um desafio Ele estava em live e olha o que ele fez, ele pegou os últimos 2 dólares que ele tinha para uma Flip Rust Coach E deu bom aprimoramento dele, 2,80 virou uma Flip de 100 dólares Praticamente 50 vezes o Profit dele, praticamente 50x Mano, muito absurdo o Profit do Luan e é nessa pegada que a gente vai ao desafio de hoje A gente vai tentar transformar alguma faca com apenas 2% A galera do chat tá corrigindo aqui o que eu falei, faca Doppler Não é Doppler não, velho, é Casey Hartnett Não é Doppler, é Casey Hartnett, velho Vamos lá, galera, se você quiser entrar no csgo.net, o link do csgo.net tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus do seu depósito Além disso, além desses 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente uma Butterfly Teia Rubra De 4.600 reais Pra você participar é só usar o consaldo no csgo.net E mandar print no formulário que tá na descrição Vamos lá então, rapaz E a faca que eu quero pegar hoje Vamos ver qual faca eu vou tentar pegar com 2% de chance O inscrito conseguiu uma faca com 2% 2 dólares virou 98 100? 2 dólares virou 100 Eu vou tentar Paracord Fade ou Survival Fade 23, 28, 25 dólares diferentes É de diferença Vamos na Paracord então Vamos na Paracord Primeira tentativa Muito difícil vir de primeira, velho Muito difícil vir de primeira Primeira tentativa falha Segunda tentativa Falha também Terceira tentativa, velho Terceira Falha também Ai meu Deus do céu Quarta tentativa É muito difícil isso acontecer, velho E o inscrito conseguiu, mano Quinta tentativa, é isso mesmo? Quinta, galera Deu merda Também eu tô tentando uma faca muito cara, né, mano Sexta tentativa Sétima Oitava Abalo, velho Nona Décima Primeira tentativa Vamos aumentar pra 5% Vamos, vai Décima segunda tentativa Mano, eu tô vendo que eu vou perder tudo, velho É muito difícil Décima terceira tentativa 14 15 Puta merda É isso Com 3% 3% Papito 3% de chance 36 dólares Veio uma paracord Knife fade De 700 Já vamos pegar ela, velho Já vamos pegar essa faca De 700 Ós É isso, mano É isso, é isso É isso, papito 700 Com 3 a gente fez 700 Vamos lá A gente vai pegar mais uma, velho A gente vai pegar mais uma A gente vai pegar aquela survival também, velho Essa daqui, ó Com 5% também Vamos nela Vamos nela Vamos nela Vamos lá 5%, 40 doll Ah, na bita, velho 4% Mano, eu acho que eu vou dar meu all-in, velho Meu all-in, eu acho que é mais esquema E vou nessa daqui, velho 20% 20%, men Se der bom, a gente sai num profite absurdo Absurdo Vocês preferem que eu faça 3 com 7% Ou 1 com 20 1 com 20% 1 com 20 1 com 20 A maioria do chat que é 1 com 20% Então vamos, velho 5, 4, 3, 2, 1 Foi Ah, merda Mas tá bom, mano A gente conseguiu uma faca com 3% de chance Foi essa Paracord Page Nova de Fábrica 3.440 reais 3.500 reais praticamente Vamos ver ela lá dentro do jogo Ai, meu Deus do céu Mano Mano Paterne 500 Mas eu já vou aceitar Eu já vou aceitar Isso aí tá muito fade Isso aí tá muito, muito, muito fade E agora que a gente vai ver, velho 91% fade, irmãos Uhul Estouramos, velho Estouramos Olha só 1.86 Como é que fica mais feinha Olha a nossa Agora vamos tentar achar uma com bastante A nossa tá praticamente perfeita Ó, 97% Olha só a 97 E olha a nossa A nossa A 97 A nossa A 97 A nossa A 97 A nossa A 97 Não muda muita coisa, velho Não muda muita coisa Tá god, velho Tá god demais Velho Quem quiser entrar aí no csgo.net Link tá na descrição Sempre que for utilizar um cupom Utiliza o cupom SAULO Que você ganha 40% de bônus No seu depósito Agora vamos dar uma olhadinha nessa faca Lá dentro do jogo, mano 5 4 3 2 1 Mano do céu Que faquinha absurda, irmãos Olha isso, tio Que top Velho Que faquinha incrível Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dela Factory new 91% fade Vamos fazer ela jogar de uma mão pra outra de novo Uh Dale, velho Que linda essa faquinha Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dela 91% fade, mano Vamos fazer uma skillzinha com ela, vai Adriano, manda aquela ediçãozinha bem top Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do SAULO Pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma